Fala seus viciados, tudo bom com vocês? Eu sou a Kayne e hoje a gente tá aqui pra mais um episódio de Graveyard Keeper Estamos aqui fazendo nossas barrinhas de ferro Que eu estava quase sem, né? Tive que farmar bastante, deixa eu até guardar isso daqui Tô com uma gordura e um sanguezinho aqui no inventário, isso normal Eita, peguei mais uma barra de ferro aqui, deixa eu guardar Isso não ocupa muito espaço Tamo quase chegando aqui no... No meio-dia Eu preciso ir lá fazer uma oração lá na igreja Eu quero ver se pra próxima semana eu já consigo fazer aquela oração combinada Só que eu preciso de algumas coisas específicas E eu tô meio assim pra conseguir essas coisas, né? Mas eu quero ver se eu consigo... Eita, logo em seguida Deixa eu só terminar de plantar aqui Acho que faz os dois episódios que eu não fui dessa plantação, coitada Tá aqui abandonada ela Deixa eu botar essas coisas aqui As turfas também Com o pontinho verde pra trás Deixa eu vir aqui... Não, aqui não Eu preciso resolver a situação do fertilizante também Eu tenho que fazer um fertilizante porque eu preciso de abóbora de estrela dourada E também precisava de... Cebola de estrela dourada, se eu não me engano Que era pra fazer os hambúrgueres lá que eu tô precisando Então, né? Vamos ter que precisar Deixa eu ver Acho que era aqui que eu tinha que fazer algum hambúrguer Não, acho que... Onde que era? Aqui, ó Hambúrguer, ó Eu preciso que ele fique de estrela dourada E eu só tenho isso daqui Então eu só tenho 20% de chance Né? Aqui não tem como mudar pra outro tipo de carne Ou outro tipo de pão Não tem como Então seria em relação à cebola Eu preciso, se eu não me engano, de 5 hambúrgueres Que dia que é o dia do inquisitor? Ah, o dia do inquisitor demora um tempinho ainda Deixa eu ver aqui se eu tenho coisa suficiente pra fazer pão Tem, vou fazer alguns pães aqui Fazer uns 20 pães Ah não, faltou coisa Tá, volta, volta, volta Faz... 12 pães Que é o que eu tenho ali Deixa eu correr ali na igreja pra fazer a oração Antes que o coisa vá embora Enquanto isso, eu pedi pra vocês E é claro, não esqueça de deixar o like É muito importante Se inscreve aqui embaixo se você ainda não for inscrito Ativa as notificações E deixe em comentários Que isso é realmente muito importante Pro crescimento do canal, tá, gente? Deixa eu vir aqui pegar Minha oração tá aqui, tá? É essa oração que eu tô usando? Acho que é Tá Eu tenho que fazer uma oração nova Eu queria muito fazer aquela Que eu mostrei pra vocês no último episódio Que é uma oração muito boa Aqui eu tenho que terminar de arrumar também Mas eu preciso de mais madeira Então eu vou dar mais uma esperadinha Por enquanto eu vou fazer isso daqui Mas eu quero muito Tirar um dia pra terminar de arrumar a igreja E também pra Tentar fazer essa outra oração Ok, aqui já terminou Corre, 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 corre Que eu tenho mais coisa pra fazer O nosso querido ali O bispo pediu pra gente fazer Algumas estátuas pra ele Por enquanto eu não vou fazer Ver se mais adiante eu faço Deixa eu vir aqui Pegar o dinheiro Opa, botão errado Ó, ele pediu pra fazer Três estátuas de mármore Depois eu vejo com ele Deixa eu passar aqui Pra guardar isso Guardar as fés Eu tenho que descer pra guardar O sangue E o E a gordura Aqui, era aqui Tem umas larvas Que eu estou guardando aqui também Tá Peraí gente Então Tá Como sempre Fico me incomodando Quando estou fazendo Live Live não Vídeo E live também Bom, eu quero fazer essa oração Combinada aqui E eu queria fazer A melhor que desse Então eu precisaria Desse livro aqui Pra ficar Tipo Bem top mesmo Teria que ser Esse livro E talvez pegar Alguma dessas Dessas Profissões aqui também E esse livro Eu faço aqui Só que eu tenho que fazer Uma dessas capas E aqui Eu teria que fazer Isso aqui também Se eu não me engano Eu tinha feito Alguma Eu fiz essa daqui Eu tinha que Ficar evoluindo No caso Deixa eu ver Era por aqui Tá Eu fiz a capa mole Daí eu teria que fazer Esse agente De bronzeamento Que eu não lembro ainda Como é que faz Eu tenho que procurar Como é que faz Diz que faz Na bancada de alquimia Dois Então tem que fazer Ver como é que faz Esse agente De bronzeamento Essas peças de aço Eu já sei como é que fazem Então tá tudo bem E teria que comprar Detalhes de De joias de ouro Também Mais a pouco A gente faz isso Tem aqui Umas injeções Coisas Queria saber Onde é que eu faço Os fertilizantes É aqui Não tinha aprendido A fazer fertilizante Opa Pera aí Era por aqui Ai Eu não aprendi Que eu tava com pouco Ponto azul Eu não cheguei a aprender Tem que aprender Os dois aqui E tinha Alguma coisa aqui Que eu queria aprender Também Era o Escritor e o dramaturgo Só que perde Perde não né A gente gasta Muito ponto azul Eu vou focar aqui No fertilizante Primeiro Ai vai faltar Ponto verde Então vou ter que fazer Mais coisas ali Pra ganhar pontos verdes Vermelhos A gente tem bastante Tá E Aqui Eu vou precisar de mais pontos azuis Ainda hein Meu Deus do céu É muita coisa Muita coisinha Que a gente tem que ir aprendendo Que prejudica muito Aí o desenvolvimento Então eu vou precisar de mais pontos azuis Entre outras coisas Ó Aqui gente Eu tenho vinho Tem mais cerveja pronta Aqui também Dá pra fazer mais cerveja O que que tá faltando Faltando água Aquele bagulho da água É um inferno Pra fazer Ó O pão começou a ficar pronto Deixa eu ver aqui Se eu já não aprendi A fazer o bagulho da água Aqui Não Deixa eu ver aqui Se é alguma tecnologia Talvez seja algo Aqui Não Aqui não é Fazenda Jardinagem Fazendeiro Por aqui Não é É algum lugar aqui Que tem Fornalha Não Aqui Bomba de água Nossa Preciso de cem De pontos azuis E aprender Esse troço aqui Tem uma oração E tem um Uma Tipo uma profissão Aqui também Mas até chegar aqui Deixa eu ver o que que eu aprendi Eu aprendi só esse Então tem que aprender esse E depois esse Ixi Esse que é o problema A gente vai tendo que aprender Uma coisinha Aprender outra coisinha E assim vai Nos ferrando Porque no normal A gente tem que ficar Catando água aqui Isso é demoradinho Fazer a bomba É bem mais fácil Deixa eu pegar Bastante água Aqui Aproveitar Que eu tô aqui Só que botei Pra destruir O bagulho Ai Pera Eu fiz Vim de estrela Prateada Esse aqui dá pra vender Lá no manual Deixa eu botar Essa água toda aqui Pra botar Pra fazer mais cerveja Tá Tá vindo pouca madeira Pra cá Eu acho que ele Que ele Nossa zumbida Não tá dando muita conta Das coisas De fazer as coisas Mas tudo bem Deixa eu ver O que mais Que eu vou fazer Queria ver O que eu precisava Fazer Pra fazer Aquelas estátuas Eu acho que Eu não aprendi Também Ai meu Deus Tudo tem que aprender Tudo é ponto 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 Acho que Esses são aqui Nossa senhora Tá aqui Pedaço de mármore Entalhado Preciso aprender Esse e esse Ô inferno Aqui tem pedreira Zumbi Pedreira de mármore Zumbi Também Bom que esses aqui São baratos Tinha um outro Aqui ó Mina De minério Zumbi Mas aqui é Min Será que é a mina Lá de baixo Eu não sei Porque eu queria Colocar um zumbi Lá naquela parte Que eu nunca coloquei Isso aqui é pedreira E aqui é pedreira Isso aqui é mina Deixa eu aprender Isso daqui Pra ver se eu consigo Colocar um zumbi Lá naquela mina Porque eu nunca coloquei Eu queria saber O que a gente consegue lá Tá Hoje é dia da charmosa Não tem muito O que fazer Tem que esperar ela chegar Pra gente ir lá Conversar com ela Eu tô fazendo Uns pãezinhos aqui Eu tenho que fazer Carne fatiada Deixa eu aproveitar Que eu tô aqui Pra fazer a carne fatiada Não sei se eu vou conseguir Fazer os troços Que eu tenho Só com aquilo ali Vamos ver Tá Aqui eu preciso fazer Eu precisava de Esse diligência É bem demorado Pra conseguir Então não é uma coisa Que eu vou conseguir agora Não adianta Eu preciso fazer A carne cozida Tá Eu tenho que Pegar mais carvão Pra colocar ali Tem carvão? Tem Vou pegar uns 10 carvões Pra colocar ali Eu acho que já vai Dar uma boa Adiantada Ó lá vem o zumbi Deixa eu ver Quanto que ele vai colocar Ai peraí Que esse aqui é o zumbi bom Vem cá Deixa eu dar um TP Lá pro Acampamento dos refugiados Eita bugou Eita FPS Foi pro quinto dos infernos Calma Não sei Deu uma travada aqui Jesus Tá Parou Deixa eu passar por aqui Sobe Teve atualização do Windows Então a gente já viu Ficar aquela coisa Deixa eu ver O que eu preciso Pra colocar um zumbi aqui dentro Opa não Olha esse Aqui era o bagulho Dá pra subir por aqui Aqui Não era aqui O que eu precisava fazer Será Aqui era o bagulho De mármore Será que tem que fazer Alguma coisa aqui Que ali era Era aqui mesmo Acho que era né O outro lado lá Era carvão Então seria aqui Aqui é carvão Olha Pra ser aqui Mas não tá aparecendo opção Pra mexer Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Tá Aqui tá a parte do zumbi Tem metais preciosos Minério Essas coisas Deixa eu ver se tem Esse aqui Aqui é pra diamante Pedreira direita Pedreira de mármore Aqui é mina de minério Seria esse daqui Só tem que aprender Esses metais aqui Vamos ver Vou aprender esses metais Aproveitar que eu tenho Deixa eu ver Não, não Tá aparecendo opção aqui Que estranho Eu lembrava que aparecia Alguma coisa aqui Quando eu Quando eu clicava Não tá aparecendo opção De nada Estranho Será que eu tenho que Tenho que fazer alguma coisa Deixa eu ver aqui Aqui ó Mina de minério Pera Mina de minério Zumbi Esquerda E direita Tem direita Tem mina na direita Quer dizer A esquerda É pra cá Então tem isso daqui Tá A direita Seria pra cá O que que eu vou precisar Tá Mas é mina Deixa eu ver O que que vai com Diz aqui Não, não diz Opa Passou de baixo Eu preciso de uma picareta Nível 1 O que que eu tenho De picareta aqui Tá Deixa eu tirar a minha Vamos ver se Se é isso Ah Foi Vamos ver Vamos ver Foi Ai eu posso pegar Não Aqui eu pego o bicho Ai tá pegando Só minério A princípio Deixa ele ali dentro Por enquanto Pra gente ver O que que acontece Deixa eu ver O que mais que tem aqui Tem corte pedra Tem Cortador de pedra Quer dizer Reserva de minério Baú Posto de carregadores Não tem posto de carregador Aqui Mas eu não tenho Como fazer Tem Eu tô sem Mas tem Esse daqui é de De ferro Eu acho Esse aqui Não sei se é de ferro Ou se é de pedra Esse daqui Depois eu pego Mais tábua Pra gente ver Nossa O dia da charmosa Já tá quase no dia Ah é bem demoradinho Tá Eu vou deixar aqui Depois eu venho aqui em cima Pra ver o que que é Deixa eu ir pra casa Ligeirinho Pegou os pães aqui Eu podia ter pegado um pouco De Ah tô sob a careta Tá Deixa Fazer a carne Aqui ó Faz toda essa carne Eu tenho que falar Com a charmosa Deixa eu pegar isso aqui Precisava de tábua Não gosto de andar sem tábua Porque muita coisa Precisa de tábua Então eu não gosto de andar sem Vai logo Vai logo Vai logo Vai logo Cavalo morto Ok Tem umas perguntas Ai O rato disse que não está mais Com o seu colar Aquele salafário Parece que você não pode ajudar Essa coitada afinal Na verdade ele disse Onde o seu colar está Tentarei recuperá-lo Para você Ah mas que gracinha Mudando de assunto O que você acha do perfume Da charmosa Da flor quer dizer É bem Bem perfumado Ah até você gosta Preciso de um frato Desses de qualquer jeito Você pode conversar Com ela e me arrumar um Por que você não pede Ah não sei por que Mas ela não gosta de mim Especialmente ciumenta Da Especialmente ciumenta Da minha amizade Com a Lisa Vou tentar arranjar O perfume para você Talvez eu devesse Até mesmo fabricar Ok Eu ainda não posso Falar sobre o pai dela Eu preciso de mais coisas Eu preciso falar sobre perfume Cadê a flor Tá aqui Flor pode me dar um frasco Do seu perfume É bom Não é Mas cansa aí dele Vou fazer um outro Eu ainda Tenho um frasquinho Posso te dar Mas primeiro preciso De sua ajuda Leve esse alimento Para minha irmã Ela mora No meio do pântano E quando estiver voltando Apanho Uma dúzia de sapos Para mim Preciso dele Para o novo perfume Como é que eu vou arrumar Sapo Tá Então a missão do Pachamora Vai ficar para a semana que vem Porque não vai dar tempo De fazer tudo Deixa eu vir aqui Vender todos os vinhos E vender isso daqui A gente vai ficar com 61 moedas Tá bom a coisa Tá bem lucrativo para a gente E a princípio é isso Por enquanto Com a charmosa Eu tenho que fazer Esse troço do Do Cadê Esqueci o nome Jesus Eu odeio quando eu esqueço O nome das coisas Do Do perfume Tá Não Eu tenho Essa cebola aqui Deixa eu ver Deixa eu tentar fazer um Para ver o que vai dar Ah ele faz 4 Nossa eu fiz 4 de estrela dourada Podia fazer mais um de estrela dourada né Vamos ver Se eu vou ter sorte Não Que droga Que droga Que droga Não tive sorte Mas tudo bem Faz parte Esse aqui eu tenho que levar Então lá para a coisa Eu consegui os hambúrgueres Assim Esse daqui não vale Tanto assim né Não é o que eu quero Eu quero de estrela dourada Preciso de 5 Eu vou ver se consigo fazer mais Depois Tá ficando Tá quase pronto aqui Acho que dá para eu tentar Fazer mais uma vez E Talvez eu consiga Eu tô com a cesta Tô com a cesta Essa cesta é lá para Para a Cloto A flor É irmã da Cloto Então a gente tem que levar Para ela Depois Deixa eu pegar isso daqui Tirar o sangue Tirar a gordura Eu tô precisando De carne E Vou tirar a pele Também Isso aqui eu acho que Eu vou cremar Aproveitar que Que eu não vou conseguir Tirar todos os Os vermelhos Mesmo E vou Queimar Isso daqui Vou deixar só Aqueles outros órgãos Que realmente Eu não consigo tirar Não Tenho como guardar Na verdade Tá então No próximo episódio A gente precisa resolver A situação com a Charmosa ali Tem que fazer as coisas Dela Na verdade Eu tenho que falar Com a Cloto Tentar pegar sapos Fazer os perfumes E tudo mais Fora que eu tô com pressa Ah, tô sem espaço no inventário Ah, inferno Deixa eu ver uma coisa Ai, é oito que preciso Tem só sete Vai ficar esse troço aí Depois eu pego A Cloto é só de dia Eu acho que O outro vai ficar Pro outro episódio Né Deixa Eu vim aqui Guardar Guardar a história Guardar a caveira Carne não Isso sim Isso guarda As cinzas Eu vou levar lá Pra mim Porque eu quero Depois fazer Aqueles columbários De mármore Então eu vou Levar lá pra mim Pra me guardar Ó, aqui Fiz mais cerveja Deixa eu ver Já botar Pra fazer mais Aproveitar Que ainda Dá, né Ó, fiz mais Um pouco de carne Deixa eu ver Se eu vou ter sorte Ai, tive sorte Tá bom Então eu precisava De cinco desses E já consegui fazer Fiz oito Então esses aqui Eu posso comer E esse aqui Eu posso tentar Entregar junto Com a cerveja São cinco desse Dez cervejas Que eu precisava Então já dá Pra mim fazer Todas as coisas Que eu queria Esses hambúrgues Provavelmente Eu vou deixar Ali pra mim comer Depois Deixa eu guardar Essa carne Guardar esses pães Também Que era mais Pra fazer coisa Guardar esses Essas cinzas Isso aqui Eu vou ficar Pra guardar Pra levar Pra cloto Depois Ai, ai Deixa eu pegar Essa daqui Eu tenho Que ver Agora Pra conseguir Mais pontos Azuis Nem que eu Compre Depois Com o astrólogo Ou faça Mais algumas Coisas Ali Pra conseguir E Preciso Também Fazer os Fertilizantes Então eu preciso De mais pontos Mesmo Pra que eu Consiga Fazer toda A parte Dos Fertilizantes Deixa eu aproveitar Pegar todas Essas uvas Aqui Ah, deixa eu Plantar Ah, tá sem turfa Vai ficar sem turfa Aqui Depois eu trago Mais Que vai ser Plantado Sem mesmo Só faltou Energia Ah, vou plantar Sem mesmo Que eu tô Com preguiça De ir lá Buscar Deixa eu ver O que eu vou Guardar aqui Não ficou Nada Só tem que Trazer mais turfa Pra cá Depois Mas a princípio Tá tudo Bem assim Deixa eu Vim Aqui Deixa eu Ver Deixa eu Pegar Esses Resíduos De colheita Todos Esses Aquelas Ali Podem Ficar Aqui Mesmo E Aqui Já fez Mais Deixa eu Colocar Aqui Pra fazer Mais Depois Depois eu Levo Essas Turfas Lá Pra cima Lá Pro Pra parte Das uvas Por enquanto Eu não vou levar Eu tenho que dormir Que meu personagem Coitado Deve tá Cansado Já Deixa eu Guardar Isso Aqui Guardar Isso Daqui E lá Resolver Umas Coisas Aqui Embaixo Mais Cerveja Não dá Pra fazer Por enquanto Porque Tô Com Pegando água Ali Deixa eu Deixar Esse Lúpulo E Essas Coisas Aqui Produzir Um pouco Mais De vinho Ok Era isso Então Já Vou Dormir E já Vou Encerrar O episódio Gente Eu agradeço Todo mundo Que tá Acompanhando A série Todo mundo Que fica Dando Dicas Sugestões Isso É Sempre Muito Importante Agradeço Mesmo Todo mundo Que tá Acompanhando Não Esqueçam Por favor De deixar O like É muito Importante Se inscreve Aqui embaixo Se tu ainda Não for Inscrito Ativa As notificações Deixem Comentários Que isso é Realmente Muito importante Pro crescimento Do canal Tá Não Esqueçam Também De participar Do discord Do canal O link Tá aqui Na descrição Lá Cada vez Que eu começo Uma live Ou Que eu tenho Um vídeo Novo No canal Tu é notificado Diretamente Por ele E bom Era isso Então Vou ficando Por aqui Um beijo